Ou seja, era um homem de autoridade, era um homem de poder, era um homem de confiança do alto clero da sociedade naquela época. Como o senhor prova isso, pastor? Está na Bíblia. Ele mesmo confessa para Jesus. Ó Jesus, eu também tenho soldados à minha disposição. E se eu ordenar para eles irem, eles vêm. E se eu ordenar para eles virem, eles também vêm. Louvado seja o nome do Senhor. E os homens estavam sujeitos à autoridade desse centurião. Então, ele era alguém de grande relevância na sociedade daquela época. Mas, o servo desse centurião estava doente. Caiu a enfermidade. E agora esse centurião vai se encontrar com Jesus. E ele, o que me chama a atenção, é que ele vai encontrar com Jesus. A primeira coisa que ele faz, é já se arrepender. Como que é terrível. Versículo de número 4, capítulo 7. A parte dele diz assim. O que é terrível. 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 Obrigado.